Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta terça-feira, dia 23 de maio de 2023, dia de decisão na Libertadores para a gente, hoje é ganhar ou ganhar, se a gente ganha, a gente encosta definitivamente lá no Atlético Paranaense, acho que ele tem 7 pontos, a gente pode ir a 6, fica aí um ponto do próprio Atlético Paranaense e fica a nossa vida um pouco menos difícil, não é fácil, não vai ficar não, as duas primeiras derrotas nas duas primeiras rodadas do grupo, deixaram o galo numa situação complicada, pegar o primeiro galo desse grupo já vai ser dificílimo, e é de extrema importância que se fique em primeiro lugar do grupo, porque os desafios nas fases de mata-mata, nessas fases é melhor que a gente decida em casa né, então vamos aí torcer para que tudo dê certo, e a gente sai do Mineirão com mais uma vitória hoje, aqui ao lado, jogo hoje às 19 horas, horário telebrosíssimo né, para ter jogos ali, principalmente pelo trânsito, mas aqui começaram a escavação da base que vai dar acesso lá a passarela né, logo logo a gente vai ter um cenário de como vai ficar essa entrada, enquanto também não mexe em nada na parte interna né, vamos dar uma espiadinha por lá ó, a gente consegue dar uma olhada um pouco na parte de dentro, quando você estiver passando por aí em dias de jogos, você vai se lembrar ó, eu vi aqui a parte interna ainda lá no canal do Tailônia, então, tá aí ó, a parte interna da passarela ó, ainda vão concretar tudo isso aí, fazer as laterais obviamente, e a cobertura, acredito eu, mas também tem ação acontecendo aqui em todas essas áreas de embarque e desembarque ó, tem que não tem ninguém trabalhando nesse momento na parte da passarela, mas aqui nós temos a ação acontecendo, a escavadeira vindo para cá, estava escavando agora a pouco ali embaixo para a colocação das manilhas que estão sendo descarregadas lá nesse momento, lá no finzinho daquela área, mas já foi uma etapa que a gente mostrou né, então parece que agora estão fazendo, descarregando, uma descarga desse material por lá, para depois ser instalado lá naquela vala que foi escavada um pouco mais a frente, mas ali na frente também temos novidades ó, tem a concretagem acontecendo, bem ali a frente, eu acho que o Geraldo também está por lá, eu vou tentar ficar um pouco mais baixo aqui, e filmar a operação de frente, e como o Geraldo está por ali, quer dizer, eu vi ele ali ó, o Geraldo ali sentadinho no mato ó, está pilotando, ele está com o celular na mão, com o drone na mão, está pilotando por lá ó, você vê como são as nossas condições aqui, a gente não, eu costumo ficar sentadinho aqui no carro, mas Geraldo vem de moto né, então vamos passando até lá e ver, a concretagem parece que já aconteceu ó, exatamente ó, deu até uma borrocada aqui ó, então mas daqui a pouco eles limpam lá né, então a concretagem aconteceu nesse momento ó, o momento que a gente estava filmando outros locais e a concretagem estava acontecendo, a betoneira está parada por ali ó, eu vou mais baixo aqui por causa do Geraldo gente, eu não costumo levar tão baixo aqui não, principalmente nessa parte aqui dos muros, então está ali ó, o pessoal ajeitando o concreto, ali no pezinho do muro, deixa eu ver se o Geraldo está ao vivo, se ele estiver ao vivo eu consigo vê-lo aqui no YouTube, vamos ver aqui, vou até abrir meu celular aqui, vou ver se ele está ao vivo, Minas Gerais para o mundo é o canal do Geraldo, ao vivo cara, Ah, ele está lá no, aqui ó, Viu, eu peguei o Geraldo aqui ao vivo ó, ele está filmando em cima do viaduto, então dá para ficar um pouco mais tranquilo aqui agora, ele está pegando lá em cima do viaduto, está lá para o lado de lá, aqui a concretagem, essa primeira etapa já aconteceu, ele já deve ter filmado por aqui, então já deixar o meu abraço aí para o Geraldo Queiroz, o canal Minas Gerais para o mundo ó, então está aí ó, a concretagem aconteceu até esse ponto ó, vai faltar uma rapinha aqui como diz o Geraldo mesmo ó, Acredito que mais uma betoneira vai ser necessária, não sei se é essa mesma que está aqui ó, ela ainda não está, mas eu acho que essa vai sair daí agora né, daqui a pouco encosta mais uma outra por aí, Olha lá, exatamente, acabou de sair e daqui a pouco encosta mais uma por aqui também, o pessoal pergunta por que eu não faço ao vivo, eu tenho até o equipamento aqui, mas na verdade eu não curto muito fazer o ao vivo não, pelo plano de dados eu preciso dele para fazer os outros trabalhos e ele transmite, quando está ao vivo você transmite com uma qualidade bem inferior ao que eu estou acostumado aqui né, em relação a resolução e tudo mais, então eu prefiro fazer bonitinho, gravado, vou para casa edito, às vezes edito aqui de dentro do carro, hoje os primeiros que vocês acompanharam eu fiz aqui de dentro do carro mesmo, cada um tem o seu método aí de trabalhar né, então vamos por aqui finalizando mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo! Tchau! 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 Tchau!